Urgente! Santa Cruz encaminha a contratação de volante de apenas 21 anos. Continua no vídeo para mais informações e inscreva-se no canal para receber notícias diárias do Santa Cruz em primeira mão. Vamos à notícia agora! A direção coral continua buscando jogadores no mercado para preencher as lacunas do elenco do Santa Cruz. E, o mais novo alvo do time é um jovem jogador que foi um pedido especial do treinador Felipe Conceição. Antes de continuarmos, deixe o like no vídeo e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Prata da casa do Remo, o volante Ariel Pingo, de 21 anos, está em negociações com o Santa Cruz. Não houve, ainda, assinatura de pré-contrato, mas as tratativas acontecem, inclusive com o dedo do técnico Felipe Conceição, com quem o meio campista mais atuou na carreira. Em 2021, Conceição, hoje no Santa Cruz, dirigia o time paraense na Série B e Pingo disputou 24 partidas e marcou um gol. Ao fim da temporada, o Leão, no entanto, acabou rebaixado para a Série C. Neste ano, o meio campista esteve em campo em apenas nove oportunidades. No clássico contra o Paysandu, no último domingo, o volante sequer pegou relação, inclusive. E aí, torcedor da Cobra Coral, você acha que Ariel é um bom reforço? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento. E aí, torcedor da Cobra Coral